F*** que chama, é o outro lado, tá tudo errado. Vamos lá de novo, valendo agora, vamos lá. Vamos falar com ela, que tem nome de realeza, mas... Ai, bolso de pobreza. E hoje, qual é o tema de hoje? Por que você não pensou nisso antes de começar a gravar? Eu não lembrei. O que foi? Vou falar de que hoje? Quero saber, com você, Cristiano Santos, com a família Tupi, pra deixar os comentários. Tens medo de envelhecer? Não, não tenho medo de envelhecer. Por quê? Nós temos duas opções. Ou a gente envelhece, ou a gente morre. Eu não quero morrer, eu quero envelhecer. Agora, eu quero envelhecer? Saudável, nada. É isso que eu ia te perguntar, mas você acha que vai ser? Porque tem idoso, por exemplo, que chega numa idade, fala sacanagem, né? Sim, eu não. Tem homem que fica ranzizo, que aqueles velhos que reclamam de Deus. Eu? É ruim, hein? É ruim. Eu não vou ficar assim, não. Não, eu posso estar assim hoje, mas não vou ficar velho assim, não. Você acha que vai ser um idoso de que perfil? Eu vou ser um idoso alegre, né? Um velhinho, aquele bom velhinho, aquele bom velhinho, né? Só vou perder pro Papai Noel, né? Você não vai reclamar da vida? Não, reclamar de nada. Por que isso aqui tá desse jeito aqui assim? Por que você tá com as pernas cruzadas? Senta de outro jeito. E isso, assim é melhor. Que mala, hein? E você? Como é que você acha que vai ser? Você tem medo de envelhecer, Diana Roger? Não, não tenho medo de envelhecer. Eu acho que eu vou ser uma idosa moderna. É? Como assim moderna? Ah. Eu tenho tatuagem aqui, né? Eu acho que eu vou ser aquela velha com piercing, sem noção. Mas a tatuagem você vai manter, porque depois tua pele vai começar a dar uma caída. Aí a tatuagem não vai ser mais a mesma. É, eu fiquei pensando nisso, né? Aí vai dar aquela... Maracujada, né? É. Mas eu vou manter, eu acho que eu vou ser aquelas velhas de piercing. Ranzinza. Não. Não? Exigente. Não. Aquela preocupada com tudo que pode acontecer. Não, eu vou ser tranquila. Vou gostar de montanha-russa, vou continuar tomando minha cerveja, vou manter esse meu padrão aí. Do álcool, né? Da parte etílica. Eu vou manter, então eu vou ser uma idosa muito de boa, bem tranquila. Muito bem. Então qual é a conclusão, Diana Rogers? Ah, vai se ferrar que eu não tenho. Não. Olha, essa vai ser uma idosa tranquila. Essa é a idosa tranquila que a gente espera pro futuro, cadê, gente? Qual é a conclusão, Diana Rogers? A conclusão é a seguinte, Cristiano Santos. Sabe o que é um velhinho que se cuida? Um velho que se cuida? Não sei, não imagino. Não vai, idoso. Maurício, acorda! Coisa de velho idoso ficar dormindo!